Quando a porta era de novo Vamos ver quem conhece essa aqui, ó Trama em segredo teus planos Parte sem dizer Nem lembra dos meus desencantos Confere o tempo do teu A coração leviano Não sabe o que foi do teu A coração leviano Não sabe o que foi do teu Mas trama em segredo teus planos Parte sem dizer Era que era o teu desencantos Fere quem tudo perdeu A coração leviano Não sabe o que foi do teu Lá no coração leviano Não sabe o que foi do teu Esse pobre navegante Meu coração amante Tentou a tempestade No ar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade A coração leviano Vou esperar por um bem Vou esperar por um bem De um coração leviano Que nunca será De ninguém De ninguém Que nunca será De ninguém Que nunca será De ninguém Vamos na primeira de novo De ninguém É mais trama Trama em segredo teus planos Coração Segunda De um coração deviano Que nunca será De ninguém Que nunca será De ninguém Que nunca será De ninguém